Onde há dúvida Que eu leve a fé Onde há ódio Que eu leve amor Onde há ofensa Que eu leve perdão Onde há discórdia Que eu leve união Onde há erro Que eu leve Verdade Onde há desespero Que eu leve Esperança Onde há trevas Que eu leve A luz Onde há tristeza Que eu leve Alegria Senhor Passei de mim O instrumento De vossa paz Senhor Passei de mim O instrumento De vossa paz Senhor Passei de mim O instrumento De vossa paz Senhor Passei de mim O instrumento De vossa paz Oh mestre Que eu não busque tanto ser consolado Mas consolar Ser compreendido Mas compreender Ser amado Mas amar Porque é dando Que se recebe Esquecendo Que se encontra Perdoando Que se encontra O perdão Morrendo Que se ressuscita Para a vida eterna Senhor Senhor Passei de mim O instrumento De vossa paz Senhor Passei de mim O instrumento De vossa paz Senhor Passei de mim O instrumento De vossa paz Senhor Passei de mim Um instrumento de vossa paz 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 Um instrumento de vossa paz